Tu tem alguma coisa mais pra curar ou tu pode dobrar a vida dela? Posso dobrar o ataque. Não, não dobra o ataque ainda não. Deixa assim por enquanto. E aí galera, aqui é o Delfias e hoje nós vamos jogar Rearthstone. Vamos ver como é que está a taverna desta semana. Estou aqui com o meu amigo M, que parece que vai participar desta taverna também. Fala aí M. E aí galera, tranquilo? Estou aqui no meu smartphone maravilhoso para jogar Rearthstone. Tá, deixa eu ler aqui a descrição desta taverna. Unidos contra Mecanozod. Será que você consegue vencer o Engrenoshefe Mecanozod? Consegue, consegue. Junte-se com outro jogador e confira. É uma contenda de taverna cooperativa. Isso, é gratório. Interessante. Vamos lá então? Simbora. É verdade. Tinha esquecido. Então, eu não sei qual é desse Mecanozod que ele veio aí não, mas vamos tracar porrada nele. Ninguém sabe né cara, vamos ver como é que vai ser. Que loucura é essa que a Blizzard inventou aí. Será que cada um joga uma vez? Sim, cada um joga uma vez. Ele vai ficar ganhado. Do lado de quem está jogando. Do lado oposto de quem está jogando. Vê aí, o que que a gente mantém ou substituir aí? Não, então cara, tem o meu lado aqui também. Ah, tem? Lógico cara, eu sou o delight onde está. Eu vou deixar todos, cara. Está com coisa alta aqui, mas está maneiro. Tem alguma lendária aí? Apareceu alguma lendária? Não, não tem lendária aqui. Apareceu uma lendária aqui. Eu não sou bom com lendária. A questão aqui, eu estou com um paladino né? Vou ficar com essas aqui. E eu estou com um sacerdote. Essa porra que compra a carta dos dois aí. Maravilha. Cara, que loucura. Eu tenho que matar ele, cara. Que loucura, jovem. Pronto, já matou. Assassinar. É, pensa aí, mas ele vai funcionar, né? E quem foi que pegou o assassinar aí, cara? Onde é que está esse assassinar que eu não estou vendo? É, é. Apareceu um assassinar aqui, ó. Destrou um lá com inimigo. Ah, não, achei a carta que tu pegou. Ela já foi direto para lá para fora. Porque você não pode ter, né? Então fica fácil. Ah, tá. Acho que é isso. É, deve ser. Joga esse bicho e compra a carta aí. Não. Não dá para jogar ele ainda. Ah, tá no... Não sei nem se eu joga. Vamos jogar ele ainda. Causa e dano de ataque aos dois jogadores. Que loucura, velho. Que maneiro, cara. Que maneiro. Muito irado. Estou gostando. Então só lembrando que você tem que bater nele, tá? É. Quer dizer, você não vai conseguir bater nele daquela forma, né? É, e pelo visto eu acho que ele só ataca a gente, né? Não, não sei. Aí vamos ver. Deixa eu... Não sei se eu faço isso. Acho que eu não vou fazer isso agora, não. Espeça e bate nele, cara. Vamos lá. Receba dois de ataque. A velocidade de revés. Caraca, agora o cara está com dois de ataque. Cara, que loucura. Mas eu estou gostando. Vamos embora. Ah, um sacerdote dobra, dobra, dobra aqui e mataria ele rapidinho. É, no caso, os cartas são aleatórios. Ih, maluco. O cara está subindo de ataque aí. Está ficando complicado. Faca ele, cara. Faca ele, neguinho. Ataca ele, que bagulho é doido, meu irmão. Vamos comprar a carta aqui, cara. Vamos comprar a carta aí. Dá vontade. Mas não deixa eu atacar o cara. É. Mas se eu atacar ele, eu vou perder meu boneco, cara. Eu não quero perder ele agora. Ué, mas você vai ter o boca azul aí. Não. Não, não. Esse daqui eu não posso perder agora, não, cara. Deixa eu tomar esse ser de dano aí. Estou tendo uma ideia aqui agora. Mas se não vai perder agora, eu vou perder depois. Você vai te atacar, então. Foi ele que usou esse Destrum Lacaio, tá ligado? Eu não sei nem esse desgraçado. Problema não. Fixa quieto. Boa. Fixa quieto que ele... Não dá me desataque nem os dois, maluco. Tá sinistra a parada, mané. Calma que eu tô com... Eu tô com... Com o estalário aqui. Se eu tô com o estalário aqui, tem o outro. O outro maldito. Opa, aí é bom, hein. Vamos agir esse combo aí. Mas... Eu dei mole. Não é pra ter usado isso agora, não. Vou te adiantar uma mana aí. Adianta aí. E vou começar a bater nesse, cara. É, cara. Tem que bater, cara. O problema é só esses assassinais aí. Tá ficando meus bonecos, cara. Só tá ficando meus bonecos. Só meus bonecos. Não, isso... Eu tenho um... Eu tô imaginando que eu tenho um combo de... De life aqui, né. Então, eu tô com dobra o ataque de um lacaio aqui. Vou guardar ele. Tu tá com dobra de um... Ah, de um ataque. Ah, tá. Tu pode dobrar o ataque dos meus lacaios? Já tu tá dizendo dobra o ataque de um lacaio. É porque eu tô com uma fera aqui, tá ligado? Bota ele aí, vamos ver o que é que dá. Leroy! Pô, o cara matou, né? Matou. Comprar a carta, cara. Três, seis... Poderia botar o Leroy agora, mas... Não sei se vale a pena ou não. Vamos comprar a carta. Compre aí, compre aí. Mas não compre demais não, que eu tô... Eu tô... E tu também. Três, seis, oito... Três, seis, nove. Não, tá tranquilo ainda, por enquanto. Sem matar aqui, não é? Vou botar mais carta aqui. Não vou perder esse cara aqui ainda, não. Se quiser, ele que destrua. Caraca, é maluco. Carinha complicada, hein? Cara, eu tô com... Conceda quatro a quatro, um lacaio. Posso dar pra você? É. Vou dar o seu boneco. Não, não, não. Calma, calma. Não, não faça isso agora, não. Eu vou botar uma carta melhor aí, tu faz. Até porque eu tenho uma fera, tá ligado? Então deixa eu botar isso aqui. A fera tem nove de ataque. Aí tu dobra ela e me dá o poder. Vai dar uma melhorada aqui na nossa situação. Isso, isso, faz isso. Tu tem muita coisa de curar aí. Eu tô com uma mina aqui que cada vez que ela... Que você for curado, recebe mais dois de ataque. Não, então, eu tô com... E cura aqui. Os tauros seis de vida. Os dois. E também tô com o guardião do rei. Então, espera um pouquinho aí. Ah, ela tá destruindo o lacaio. Vai, se pediu. Milhouse, manavento. Olha só quem é que veio. Bom, pode usar isso. Ele me dá... Ele dá... Cara... Esse cara tem assassinato direto, mano. Vou gastar minhas cartas aqui. Não, ele é o ladrão do jogo. Ele traz cartas de todo canto. Vou fazer o seguinte, então. Olha só. Vou usar Milhouse. Se liga. Essa é a campeã sagrada. Se liga nela. Já é, mas bate o cara aí. Cura. Usa alguma coisa de cura pra aumentar ela. E o que você puder de bufar ela, tu bufa. Aliás, não bufa no máximo, não. Deixa uma carta de buf pra depois. Olha lá, então. Posso que ele não vá destruir um lacaio. Ih, caraca. É, ele respira de ataque, mas ele não ataca, né? Que é o bom. Pelo menos. Senão seria roubado. Então, o que que eu tenho aqui? Dá uma olhada aí. Pode até fazer um. Dá esse campeão sagrado nela. Dá esse campeão sagrado nela. Campeão sagrado? Faz aí, jogada. Faz aí, jogada. Boa. Concedo 3 de ataque. É isso? Isso. Não. Só que o problema é que... É a vez dele depois, né? Pera aí, eu vou dar... Tu tem um monte de negócio custo zero aí. Vou dar uma cura aqui. Cura, cura. Tu tem alguma coisa mais pra curar? Ou tu pode dobrar a vida dela? Posso dobrar o ataque? Não, não. Não dobra o ataque ainda, não. Deixa assim, por enquanto. Ficou precipitado, desculpa. Boa, não acertou. Caraca, oito de dano? Esse barrilzinho infeliz aí? Pois é. Toda magia que ele usa é correspondente ao ataque dele. Infeliz. Temos que curar. E eu não sei como é que a gente vai fazer. Aí, garoto. Aumenta, aumenta esse ataque aí. Boosta essa porra. Vamos lá. Ó, tu pode dobrar, né? Posso dobrar, mas... Não, agora não. Vamos... Cara, a medana não guardar muito não. Ela não, ela vai atacar. Porque ele pode já destruir Lakaia e ele já vira. É, eu tô ligado. Vai tudo por água abaixo. Tá tranquilo. Por enquanto, acho que é isso. Se ela sobreviver... Eu... Eu... Eu boto o rebufinho. Tá, eu boto esse bestinho. Vou começar a te dar umas magias aí. Vou começar a te dar umas magias aí. Mal dito. Olha só, ainda pende o trolho só, cara. Que boas. Dá um merda. Se eu morri, né? Não sei o que vale, né? Não, que tipo. Ó, eu vou te dar a fera. Vou dar a fera aí. Esse bicho é um pouquinho forte. E... Três, seis... Tenta não ficar com muita coisa na mão. É, quer dizer... Tá com a mão vazia. Para ter usado magia, cara. Ih. O cara destruiu. É vazia. Eu vou... Eu não tenho como usar magia. Quer dizer, eu poderia ficar jogando magia para você, né? É verdade. Dei embora. Ó, cara. Vou dobrar teu ataque aí. Não, pode dobrar. Vou dobrar teu ataque. Conseguir a explodição. Dezino. E... Torcer. Vou botar um... Um bicho desse aqui. E eu vou dar mais três aqui para ficar ligado. Opa, se tu podia fazer isso. O que eu tinha feito antes, né? Não dei mole. Eu fiquei com medo de... De matar tanto. Dezino. Vamos ver. Será que já dá? Não, não dá para matar, não. Não dá para matar, não. Não dá para matar, não, né? O cara é meio forte, hein? Eu estou sem... Sem card aqui, tem um? Vou te dar dois aí. Vou te dar algumas cartas aí. Boa. É bom encher também, porque daí o... Ele destrói o... Tem mais lacai para destruir. Ah, maldito. Vai ganhar um... Vamos tirar a gosta aí. Tá bom, cara, mas a gente está indo bem. Com fome. Estamos com boa vida. Vamos dar um cada um aqui. Boa, boa. Faz isso. Para distrair ele. É, porque caso ele mata, ele mata só um, né? Tem um, então... Não deu, não, corta. É... Cara, sem dúvida. Eu não vou botar isso aqui e perder, né? Agora não, agora não. Então eu vou dar um 4x4 aqui para o meu boneco. Beleza. Estamos com todos os bichos fortes. Ele vai ter que escolher um para matar esse bicho. Escolher um. Escolher o meu. O mais forte. É, foi bom que distraiu ele, né? Isso. Vamos embora. E é o petisco zumbi aqui, ó. Caso fique muito ruim. Bate nele. Bate nele, porra. Vamos fazer assim. Vou bater nele. Não sei se eu vou bater assim. Vai que tá, vai que tá morrendo. Desgraçado que tá morrendo. Compre uma carta aí. Acho que eu não vou bater com... Eu bato ou não bato com o rei Mukla, cara? Eu tô na dúvida agora. Bate, 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 bate. Tem que ter carta na mesa, cara. Para ele assassinar. A gente sabe que ele vai assassinar, né? Sim. Boa. Daí o ataque não vai passar. Vou dobrar o... Calma, calma. Não, dobra agora, não. Eu tô com o Leroy e Janks aqui. Aí tu dobra. Leroy é ser de ataque. Quando dobrar o dele, vai dar mais dois. Não, não. É. Rapaz. É dez. É dez na cara. É. Eu tô com o Felgen aqui. Se eu tivesse dobrado, tá vendo? Putz. Pior que é verdade. Vou fazer assim. Ele tem que sobreviver, né, cara? Não, mas ele não vai matar não, não. Ele não vai matar não. Bate, cara. Bate, bate, bate. Bate que tá com três. Boa, ó. Não sei se eu bato. E? Vamos lá. Ele não vai usar o mesmo golpe no próximo. Ele tá morrendo, mas a gente tá morrendo junto também. Ele tá morrendo, mas a gente tá morrendo junto também. Quer dizer? Quer dizer? Tá bom mais ou menos. Não, homem. Já morreu. Aí é bom, hein? Morreu. Ainda vai invocar o Thaddeus ainda? Só pra finalizar bonito. Olha quem eu tenho aqui. Isso aí. Então seguimos, hein? Eu tranquei, eu tranquei. Aí. Não deu, não deu. Finalizar gostoso. Tá contendo comigo, não dá pacote. Conseguimos. Até que foi... Mano, não tem problema. Eu achei que seria bem mais complicado. E... Vamos ver o que a gente pegou nesse pacotinho. Ou não tem pacote. Ah, é verdade. É isso aí. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta, se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos. E fui! Tchau, tchau. Até a noite. Até a noite. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.